De inevitável presença em qualquer obra literária, como em qualquer apropriação desse texto por parte de um leitor, a intertextualidade, portanto, em torno da qual se estrutura este estudo, constitui, como se referiu já em inúmeras ocasiões, um diálogo. O estudo que aqui apresentamos de forma resumida senta-se precisamente na análise de algumas das dimensões desse diálogo, tendo como ponto de partida um motivo recorrente nos livros infantis e juvenis, nomeadamente os livros que aparecem nas ilustrações, livros picturizados que não permitem ao leitor identificá-los como tal, ou pelo menos de forma clara, ou identificá-los como um livro em concreto, mas antes como um livro qualquer, ou melhor dizendo, como um livro pertencente a um preciso género literário. Trata-se, depois, daquilo em que em trabalhos anteriores o referido professor e especialista em literatura infantil Jesus Dias Armas, seguindo a perspectiva genetiana e a sua classificação das possíveis relações que se estabelecem entre um hipotexto e um hipertexto, qualificou de arquitextos. Um motivo muito habitual, tanto em livros ilustrados como nos álbuns para a infância e que cumprem funções variadas. Mesmo que não se trata de um recurso inventado por ilustradores livres para crianças, sendo ele já um motivo frequente na tradição pictórica, especialmente no retrato ou em quadros de temática religiosa, é na literatura infantil que ele alcança um desenvolvimento notável e a merecer uma leitura exaustiva. De modo geral, a existência de tais arquitextos pode aplicar-se não só aos livros que aparecem representados através da imagem, como também a qualquer outra manifestação artística que apareça nas ilustrações de um livro para crianças, sempre que se trata de uma alusão reconhecível, isto é, não singularizada, destinada a que o espectador reconheça que se trata de uma escultura, de um quadro, de um filme ou de uma banda desenhada quaisquer, ou que se trata de um género em concreto, mas não de um filme, não de um quadro ou de uma escultura em concreto. Excluem-se aqui por entrarem já no terreno da paródia e logo daí perto da estualidade das obras de arte famosas, que aparecem muito frequentemente transformadas e caricaturadas nas ilustrações de livros para criança, tratando-se neste caso de alusões imediatamente reconhecíveis pelo leitor. Enquanto manifestação da condição comunicativa, dialógica da obra literária, a intertextualidade favorece desde logo o diálogo entre a obra e a tradição na qual se inscreve. Este diálogo poderá partir de uma intenção ou de uma vontade de um autor, se ele refizer, reescrever, homenagear, citar, imitar ou até mesmo desviar a literatura anterior. Mas este diálogo entre o autor e os que o precederam também pode resultar de um ato inconsciente, ao seguir o percurso ou a rotina de um género, para apoiar-se em recursos, em figuras literárias, formas narrativas ou descritivas, já bem estabelecidas ou inclusivamente ao incorrer num plágio involuntário. Em segundo lugar, provavelmente mais nesta faceta do texto literário do que em nenhuma outra, identifica-se a existência de um diálogo no momento da leitura entre o autor e o leitor, aquele que por certo poderá ou não, mediante a sua enciclopédia, a sua competência literária e o seu intertexto leitor, atentar-se na presença de uma alusão, de uma citação ou de uma paródia. Como em todo diálogo, este não assenta numa relação unidirecional, uma vez que o autor, situado tão só na esfera receptiva, como também assenta na ação produtiva, uma vez que o autor poderá, segundo a sua intenção, fornecer pistas fiáveis ou outros indícios débeis ao leitor para o seu reconhecimento de hipotextos. Em terceiro lugar, para que o reconhecimento das relações que uma obra estabelece com as anteriores possa efetivar-se, o leitor também convoca no ato da leitura todas as suas experiências receptivas, o que lê, os quadros ou filmes que viu, as referências enciclopédicas ou literárias das quais já ouviu falar. A maior ou menor capacidade para reconhecer alusões intertextuais variará, portanto, em cada leitor, dependendo do grau de instrução e de competência literária das quais a dispõe, das suas experiências de leitura e de recepção de obras artísticas. A presença de um hipotexto legível reconhecer-se-á de imediato por via de alusões diretas, como através, por exemplo, da menção expressa do título, do autor, do protagonista ou de outro elemento reconhecível de uma obra, mas em outras ocasiões essas alusões mostram-se veladas indiretas, requerendo a participação do leitor competente e familiarizado com estes procedimentos de leitura. Por último, e entrando já no domínio do livro ilustrado, ou em especial do álbum ou picture book, embora refira-se se ele se possa aplicar a qualquer manifestação que evidencie uma relação estreita entre palavras e imagens, o quarto tipo de diálogo transtextual apontado situa-se entre as distintas artes e, mais principalmente, entre a tradição pictórica e a tradição literária. Examinadas separadamente, as ilustrações estabelecem um diálogo necessário com as formas de representação através da imagem e, em particular, com a tradição pictórica em geral, que lhe facultou temas, géneros, recursos, aspectos que poderíamos muito bem relacionar com a arquitectualidade e que podem ser claramente reconhecidos na ilustração. A par desta tradição, as ilustrações para crianças acolhem ainda o testemunho de várias tradições específicas, desde artistas plásticos, desde artistas clássicos aos mais recentes, das quais se herdaram também convenções narrativas, como servem de exemplos, uma lâmpada acesa na cabeça de uma personagem, umas linhas cinéticas a exprimir em movimento, a composição de páginas simples ou duplas, etc. Muitas vezes, ainda além destes recursos, os ilustradores dialogam com obras de arte específicas, homenageiam outros ilustradores, penduram nas paredes de casa das personagens quadros ou cartazes, pintam esculturas nos parques e jardins, ou representam, tão simplesmente, livros nos quartos, nas bibliotecas, nas mãos das personagens. Em todos estes casos, e retomando ideias, enfim, anteriormente esboçadas, podemos nos encontrar diante de alusões, ora diretas, ora indiretas, ora aoveladas e, por outro, diante de menções a obras concretas ou, a contrário, diante de arquitectos. Estes livros pintados na ilustração constituem, pois, umas vezes, referências a livros, portanto, como acabo de dizer, concretos, ou ainda chamadas referências interdiscursivas, mas aqueles que nos interessam particularmente aqui são os livros fictícios, livros escritos na linguagem universal da ilustração que conseguiram ultrapassar fronteiras entre línguas e países para poderem ser reconhecidos por qualquer leitor. Essas referências arquitectuais são muito frequentes na ilustração para a infância, cumprindo diversas funções e servindo, por exemplo, para caracterizar uma personagem que, figurada no papel de leitor, tende a adotar traços de alguém reflexivo, tranquilo e imaginativo. Nestes casos, o interesse não está em saber o que está a ler, mas a pena entender que se trata de um leitor acessível. Estas referências também permitem estabelecer outra variedade de jogos na ficção, desde logo, servindo, por exemplo, como dado antecipador de algo que o leitor poderá vir a descobrir mais adiante, caracterizando também a personagem como alguém que lê um determinado tipo de livros e que tem, portanto, interesses definido e de que é exemplo a imagem que aqui vos trago do Ian Falconer, que não só, portanto, alude à presença do género biográfico, como caracteriza a porquinha protagonista como apreciadora da dança e da ópera, portanto, caracterizando esses gostos, esses interesses definidos da personagem. Este exemplo remete também para outro jogo arquitextual que permite ao ilustrador a criação de mundos possíveis e alternativos. Atentem-se, por exemplo, na representação, na figura suína, da cantora lírica que intitula O Livro que a Olivia tem nas mãos, e que, portanto, permite justamente essa criação de um mundo possível, a possibilidade de os porcos viverem em mundos de porcos, tal como os humanos, mas onde estes nunca chegariam a ser tão cultos. Portanto, uma forma também de usar a ironia. Outro tipo de jogo arquitextual estabelece no fornecimento de chaves interpretativas para entender também a proposta ou a intenção do autor, ou ainda estabelecendo estruturas especulares ou reflexões metaficcionais, como o mostra o exemplo seguinte, portanto, de reflexões metaficcionais, se o livro, por exemplo, figurado na ilustração e que estiver a ler alguma personagem, coincidir com o livro no qual ela se encontra, tomando assim o caráter de um livro circular ou infinito. Enquanto um texto literário inserido no outro pode ser claramente assinalado mediante vários recursos, como as aspas, a citação, um livro pintado nas ilustrações tem como marco de referência a própria materialidade do livro. Se aparecer fechado ou inserido numa prateleira ou numa estante, por exemplo, ou se o virmos fora, aberto nas mãos de uma personagem, o objeto livre poderá reconhecer-se pela lombada, pela intercadrenação, pela própria ilustração da capa ou mesmo por umas linhas rabiscadas que se assemelharão a um título ou a outros paratextos. Se o livro estiver aberto aos olhos do leitor, além destas características que, porventura, permanecem visíveis, poderemos eventualmente ainda perceber a própria estruturação da página, nomeadamente pela presença de folhas, colunas, parágrafos, gravuras, ilustrações ou balões de falas, entre outros dados úteis, para a dedução do tipo de livro diante do qual nos encontramos. Podemos, portanto, assim chegar ao género literário no qual se insere o livro pintado. Os arquitectos não permitem, assim, portanto, uma identificação concreta do livro que se está a ler, mas aludem-se a um género determinado e habitualmente amplo, podendo, no entanto, aparecer outros indícios relevantes e que possibilitem o estabelecimento de hipóteses convincentes, nomeadamente quanto à caracterização da personagem, como se referi já, porventura, se terá disfarçado na sua personagem favorita, ou o tipo de livro ou género a que pertence o livro pintado, se se trata de um álbum ilustrado ou de uma banda desenhada de super-heróis, ou até o próprio efeito que pode causar no leitor, que pode aparecer, pode-se mostrar assustado, surpreso ou risonho. Sendo qualquer arquitecto um livro inexistente enquanto tal, isto é, fora da ficção, uma vez que não corresponde a nenhum livro que se possa encontrar na estante de uma livraria ou de uma biblioteca, também se trata de um livro que apenas existe no plano da ficção. Vê-me-lo desenhado nas páginas de um livro, já o leu, está a lê-lo ou poderá vir a lê-lo uma personagem, mas uma personagem da ficção. Esses livros fictícios ou fingidos, já anteriormente designados por Jesus de As Armas, desempenham o papel pedagógico de falar indiretamente na necessidade da leitura, bem como do prazer que ela promove. Residindo, portanto, a sua principal função em sublinhar os motivos da leitura e do livro. É ainda natural que tenham ido mais além dessa última função, desembocando no tema da própria literatura, seja através do relato especular, quando a personagem está, por exemplo, a ler um livro que mantém um certo paralelismo com aquilo que está a viver, seja através da meta-lapse, no caso em que o livro lido pela personagem irrumpe no seu mundo, ou quando esta entra em contato com o mundo do livro, ou quando tão simplesmente se desenvolve no seu mundo de papel, conhecendo as suas regras, que em muito se distinguem daquelas em que nos movemos nós. Em todo caso, estamos sempre diante de um livro dentro de um livro, um princípio de encaixe ou uma mise en abîme, pela sua complexidade narrativa, só pode ser tratada através da ilustração, pelo menos em álbuns para leitores ou leitores iniciais. Livros que contêm em si outros leitores a ler esse mesmo livro, livros circulares ou infinitos, como disse já, também cada vez mais frequentes na literatura dirigida aos mais novos. Para concluir, a recorrência deste motivo na ilustração de livros para a infância deve-se a razões tão variadas e complexas quanto a própria arte, a intenção pedagógica, o próprio peso da tradição pictórica, as homenagens, as reescritas, os jogos literários, entre outros, o exercício de antecipação de hipóteses interpretativas a partir de pistas deixadas pelo ilustrador não constituirá uma habilidade fundamental, porém estará sempre relacionada com uma qualidade indispensável do texto literário, a sua essencial condição intertextual. independentemente disso, cada livro irreconhecível revela-se um convite ao leitor para a elaboração de interpretações acerca do tipo de livro aludido ou o motivo da sua presença. Daí que se converta num recurso notável para a ativação da competência literária e leitora da criança e, portanto, recomenda-se, por isso, o treino não só do leitor como também do próprio mediador no desenvolvimento dessas habilidades que é precisamente o aspecto ideológico em falta no panorama aqui hoje apresentado, aquele que conecta a literatura com o labor educativo. Obrigada. Obrigada.